Música Meus amados e amadas, que Deus seja louvado por poder nos encontrar. Hoje, 6 de julho, nós celebramos uma grande santa, uma grande menina, Santa Maria Goretti. Tudo aconteceu nos anos de 1800, no final do século XIX. Maria, nós chamamos Goretti, era filha de um casal pobre, simples, de lavradores, lá na Itália. Era uma época de fome, de dificuldade, de trabalho duro e a família morava num prédio onde outras famílias moravam. Mas um dia, os pais de Maria Goretti estavam cuidando dos seus afazeres na fazenda, no campo. E ela ficou em casa, cuidando dos irmãozinhos mais novos e também nos serviços domésticos. Em um certo momento, ela estava costurando. Quando um rapaz, que morava no mesmo condomínio, na mesma grande casa daquele momento, chamado Alexandre, Ele entrou com o intuito, com o propósito de estupar aquela garota de 11 anos. Ele quis violentá-la. Ele foi estupidamente violento. E Maria Goretti resistiu, não aceitando em absoluto o intento dele. Ele, se vendo contrariado, deferiu muitos golpes de punhal e matou aquela menina de 11 anos. Uma tristeza. Mas a história conta que logo não demorou muito, ela foi beatificada. E a mãe e os irmãos estavam presentes. No certo momento, o Santo Padre, o Papa Biu XII, sai da sua cadeira e vai abraçar a mãe de Maria Goretti, Dona Assunta. Mas o mais curioso mesmo, é que na canonização, naquela grande praça de São Pedro, 500 mil pessoas estavam presentes. Inclusive, o assassino, que foi perdoado pela própria Santa Maria Goretti. Mas olhando Santa Maria Goretti, a sua bravura, vamos olhar para a nossa terra, para o nosso Brasil, para o nosso Piauí e para a Trezina. Quanta violência contra a mulher. Quantas meninas e quantas senhoras violentadas. O feminicídio, ele rola solto entre nós. Peçamos a Deus para nos ver livre desta peste chamada feminicídio e violência contra a mulher. Santa Maria Goretti, rogai por nós. Peçamos a Deus para nos ver livre desta peste chamada feminicídio e violência contra a mulher. Peçamos a Deus para nos ver livre desta peste chamada feminicídio e violência contra a mulher. Peçamos a Deus para nos ver livre desta peste chamada feminicídio e violência contra a mulher. Peçamos a Deus para nos ver livre desta peste chamada feminicídio e violência contra a mulher. Peçamos a Deus para nos ver livre desta peste chamada feminicídio e violência contra a mulher. Peçamos a Deus para nos ver livre desta peste chamada feminicídio e violência contra a mulher. Amém.